Música Portal Serra na Web TV tem orgulho de apresentar a série Bairros. Estamos hoje aqui no bairro José de Anchieta e vamos mostrar os costumes locais, o comércio, tudo que esse bairro tem de bom a oferecer. Serra na Web TV, é aqui que a cidade se vê. Música 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 Nós estamos aqui com o Odilon, que é o proprietário do Todo Dia Supermercado, né Odilon? Música Música Começamos há 32 anos atrás, com a portinha do lado, muita luta, muita dificuldade, mas a vitória vem sempre, né, para quem luta. Hoje nós estamos aí, né, graças a Deus, com 32 anos, ativo, né, o comércio tem sido bom e os clientes têm gostado, têm aprovado, é por isso que nós estamos aqui. Estamos por causa dos clientes, da aprovação dos clientes, senão nós não estaríamos aqui mais, né. É isso aí, quem não conhece ainda vem para o Todo Dia, que aqui o preço realmente é baixo. Música Música Estamos aqui na Mila Modas, eu vou falar agora aqui com a Edileuza, que é a proprietária. Edileuza, eu andando aqui em José de Acheeta, não sabia que tinha uma loja tão ampla, tão bonita, né, com uma diversidade grande de roupas. Fala para a gente, há quanto tempo está a loja aqui no bairro? Então, nós estamos aqui em José de Acheeta, com a honra e a glória do Senhor, desde 1999. Na verdade, começamos com uma loja pequena e Deus tem abençoado e a gente, como vocês verem, estamos aqui desde 1999. É, e hoje vocês oferecem roupas só femininas ou é unissex? Fala um pouquinho para a gente sobre a diversidade de produtos. Não, não, trabalhamos com, em todas as categorias, desde recém-nascido até o senhorio, todos os tamanhos, PMG, GG, estragê. Aqui o slogan é Mila Modas, a moda que veste toda a família, com estilo e bom gosto. É isso aí, estou sabendo que você abriu uma nova loja, né, fala um pouquinho para a gente desse novo projeto. É, nós iniciamos um trabalho lá no bairro Carapina, lá na avenida Alfeu Ribeiro. E graças a Deus as pessoas têm gostado da mercadoria, dos preços, estamos lá. E a condição de pagamento, Edileuza, como é que é? Olha, a gente trabalha com todos os cartões de crédito, né, Visa, Mastercard, Banescard, cartão à vista também, cartão da casa. Gente, é imperdível, venha conhecer a Mila Modas, aqui tem tudo que você precisa. Estamos aqui na Solução Autopeças, vou falar agora com o Silvio, proprietário. Silvio, fala um pouquinho para a gente, o que a Solução tem a oferecer para o público? A Solução Autopeças, ela vai fazer esse mês, três anos, já estar no mercado automobilístico. O grande diferencial nosso é o nosso atendimento e a qualidade de nossas peças. E hoje ela tem uma coisa exclusiva para o cliente, que é o credenciamento de oficinas, credenciada para atender os nossos clientes. Poxa, isso é muito legal, né? As oficinas locais acabam fazendo uma parceria aqui com a sua Autopeça, né? Exatamente, temos parcerias e hoje que oferecem guichos 24 horas, socorro automobilístico e pré-atendimento em final de semanas. Tudo isso aqui no bairro? Tudo aqui no bairro mesmo, com parceria com oficinas locais. Oficina do Onça, MA, oficina mecânica, parceiros que estão conosco desde o começo da fundação dessa loja. E o que a solução Autopeças tem para oferecer hoje? Nós temos produtos variados, com marcas e qualidades variadas, que oferecem ao nosso consumidor garantia e satisfação de compra de um produto. Nós trabalhamos com vários óleos, baterias diferenciadas, que hoje estão no mercado já há muito tempo, dando satisfação e qualidade no atendimento. E hoje a solução Autopeças oferece peças para que tipo de carro, quais as marcas? Nós estamos oferecendo para a linha automobilística nacionais importados, né? Onde o grande negócio nesse mercado é o atendimento, né? Onde a solução, ela tenta resolver dando solução para o cliente. Seja qual for a peça, a solução é solução para o cliente. É isso aí. E caso o cliente não encontre a peça, ele liga para você, você busca e encomenda essa peça, não é isso? Exatamente. Hoje nós estamos com o pré-entendimento de entrega de 72 horas no máximo para satisfazer a solução do cliente. A condição de pagamento aqui é super facilitada, né, André? Fala para a gente. Com certeza. Nossa forma é bem flexível. Nós trabalhamos com os cartões Credicard, Master, Hipercard, Visa e Banescard. E divide em até quantas vezes? Dividimos em até três vezes sem juros. Ah, é fácil demais. Vem para cá, vem comprar na solução. Estamos aqui diretamente da Mediflora, Companhia do Natural. Nós vamos falar aqui com o Rodrigo, ele que é especialista em produtos naturais, né? Fala para a gente, Rodrigo, quais são os produtos de sucesso do momento? Bem, hoje o produto que está mais no momento, da mídia, em termos de conhecimento, é o Ômega 3. É um produto que já era antigo, mas hoje está bem difundido. Porque o Ômega atua como um desobstruidor da artéria, tira as gorduras, é a prevenção de farte. O Ômega tem uma ação anti-inflamatória. Então, se todos os adultos, né, que não são alérgicos a crustáceo, a marisco, a peixe, soubessem, todos tomariam Ômega. Ele faz bem total à saúde. Certo. E o outro produto que você estava falando, qual é? Apresenta para a gente aqui. Hoje também é a semente de chia. É o único inibidor, praticamente que é o único inibidor de apetite natural. Ou seja, não tem contraindicação nenhuma. E é um produto também rico em Ômega 3, 6 e 9. Ou seja, ele cria um bolo no seu estômago. É como ele inchasse e tirando a fome das pessoas. Sem contraindicação nenhuma. Legal, Rodrigo. E há quanto tempo que a Mediflora está no mercado? Você já tem uma longa experiência nessa área? Sim, sim. Eu sou do ramo farmacêutico há mais de 23 anos. Na questão dos naturais, nós estamos há 4 anos. Com a Mediflora tem 3 anos. A loja tem 3 anos de existência já nesse mercado. É isso aí. E onde as pessoas podem encontrar o produto Mediflora? Olha, a nossa loja é aqui em José de Chieta, na Serra. Mas nós estamos também já preparando. Em breve vai ter um site. Mediflora em casa, né? É o site natural que todos vão ter acesso. Independente de outros bairros da Serra, da Grande Vitória, vai ter esse acesso pelo site. É isso aí, gente. E se quiser uma consultoria, é só ligar para o Rodrigo. O telefone está aqui embaixo. Você liga e pergunta o que é bom para diabetes, o que é bom para controlar a triglicerídea. Ele tem aqui, né, Rodrigo? Uma vasta linha, né? Com certeza. Hoje a linha de natural é bem ampla. Então é como uma farmácia, porém natural. É isso aí. Então vem para a Mediflora. Estamos aqui na Foto Jaconias, que é uma das lojas mais antigas aqui do bairro. Não é isso, Tiago? E o Tiago vai falar para a gente um pouquinho aqui sobre os produtos e serviços. O que a Jaconias oferece hoje, Tiago? Hoje oferece todo o trabalho digital, tanto de álbuns encadernados, serviços para documento, revelação, eventos sociais, qualquer tipo de serviço digital hoje, a gente está subindo, cobrindo. É, e apesar de ter 30 anos, a Foto Jaconias investe constantemente em tecnologia, né? Você vê que faz a revelação digital. Fala um pouquinho para a gente sobre esse serviço. Esse serviço digital hoje pode ser feito de várias formas. Tanto até de um cartão de memória, até fotos de Orkut, que pode estar sendo melhoradas as imagens, revelação de câmera digital, serviço de restauração, todo esse tipo de trabalho. Desde o analógico até a evolução digital hoje. É, e pelo que eu vi, vocês têm um estúdio aqui também, fazem foto aqui na hora, é assim? Sim, nós temos estúdio aqui, mas hoje, até mesmo por conta dessa modernização, a gente está optando mais para esses serviços sociais, casamento de 15 anos, está fazendo já essas fotos externas, assim, um lugar ar livre, como a Ilha do Frade, a Ilha do Boi, entendeu? Já procurando um trabalho mais natural, nada de muita montagem, muito estúdio, essas coisas, mas um ambiente natural, entendeu? Ao ar livre. É isso aí, se precisar de foto, procura a Foto Jaconias. Estamos aqui na Nova Geração Modas, uma loja muito bem localizada, fica na Praça da Feira, Avenida Diamante, número 2. Gilson, eu estou vendo que a loja tem uma variedade imensa, né? O que vocês oferecem hoje aqui? Isso é exato, a gente trabalha aqui com lingerie, vestidos, modinha, lançamento, tudo que é lançamento aqui a loja Nova Geração oferece para o cliente. E a Nova Geração, ela almeja sempre atender melhor, da melhor forma possível o nosso cliente, com modinhas, com vestidos, calcinhas, rasteirinhas. Na moda masculina tem kit de cueca. Tudo que você pensar, a loja Nova Geração pode oferecer ao cliente de melhor possível o preço, pequenininho. É, eu vi que uma loja, eu entrei e vi que a loja parecia pequena, mas tem vários departamentos, não é isso? Isso, exato. Ela é dividida em quatro compartimentos. Ela tem a sua parte feminina, a sua parte masculina, a parte infantil e a utilidade de lar ainda. É, e você que ainda não conhece, vem conhecer, tem um precinho especial. A condição de pagamento hoje é como aqui? Bom, a condição de pagamento à vista, cartão de crédito, nós parcelamos até seis vezes sem juros e o atendimento é o melhor que existe dentro do Zé de Enxieta. Vem para a nova geração, vem aqui conhecer que você não vai se arrepender. Estamos aqui na Avenida das Palmeiras, diretamente da Relojoaria M. E vamos falar agora com o Edgar. Edgar, quais são os produtos e serviços que vocês oferecem? A gente tem aqui uma ampla linha de relógios, joias, fabricamos peças por encomenda, mexemos com aparelhos celulares, entendeu? Estamos aqui na Canina Rações, que fica na esquina da Avenida Jacarandás, com a Avenida das Palmeiras. Vou falar aqui com o Neck, ele que é o proprietário da loja. O Neck, há quanto tempo a loja está no mercado? Há 18 anos. E qual o mix de produtos que vocês oferecem hoje aqui para os clientes? Nós temos uma variedade desse mix, né? Desde o peitoral, uma coleira, uma corrente e até uma variedade de rações. Até light, rações light, para cachorro que não pode engordar, fazer mal à sua saúde. Então nós temos aí essa variedade de rações. Temos também viveiros, aquários, peixes ornamentais. Então é uma variedade. Legal. E aqui no bairro vocês fazem entrega, assim, em todo José de Anchieta e adjacência? Conta para a gente. Fazemos sim. Atendemos aos bairros vizinhos, fazemos a entrega a domicílio. É, gente, para estar há 18 anos no mercado é porque tem qualidade, né? Senão não estaria mais aqui. Eu vi que você tem uma grande variedade de rações. Vocês trabalham com as melhores marcas hoje, não é isso? Trabalhamos com as melhores marcas. E quanto a condição de pagamento hoje? É facilitada? Como é que é? Nós trabalhamos com os cartões, as bandeiras. Mastercard, Visa, o Banescar. E o cliente pode vir e conferir, né? É isso aí. Se quiser saber mais, conhecer toda a linha de produtos, é só vir aqui para a Canina. Finalizamos aqui mais uma reportagem. Queremos agradecer você pela audiência, todos os comerciantes que participaram, que mostraram um pouquinho desse bairro maravilhoso que é o bairro José de Anchieta. Nosso próximo destino é Jacaraípe. Confere com a gente na próxima semana. Um abraço. Serra na WebTV. É aqui que a cidade se vê. Or learn some, I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm yours Well, open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free Look into you